Música Fala meu povo, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, deixa eu mandar um recado pessoal aqui ó Bom dia Luiz, manda um alô aqui pro zumbi, ligado sempre Bruno Alfonso Um grande abraço pra você e pra todo o povo do zumbi, pra zona leste inteira Bom dia meus amores, Feliz Natal pra todos da redação e da TV em Tempo Isso é a Candida Nascimento, um grande abraço pra você minha querida que todos os dias nos assiste aqui Olha só o Rosenberg, bom dia meu amigo, quero mandar um abraço também pro Jorge Rogério que tá dizendo assim Bom dia Luiz, os jovens não aprendem, todo dia tem jovem morto, será que com isso eles não acordam pra vida? E uma situação muito triste porque é a família que sofre, com certeza meu amigo Um grande abraço pra todo mundo, daqui a pouco eu mando mais abraço pro povo, tá certo? Porque é muita gente Agora eu vou falar, tá certo? Com o Valdir Adriano, que ele vai falar sobre um caso, mas por telefone, tá certo? Ele vai falar sobre o caso de prisões em flagrante que aconteceu de dois irmãos Isso tudo pela autoria de um homicídio ocorrido na madrugada deste último domingo Lá no bairro Colônia, Terra Nova, na zona norte da cidade Cadê? Traz o caçador de almas, cadê? Já posso falar com ele? Tá me ouvindo já? Alô meu amigo, bom dia! Conta pra gente Valdir, que situação é essa? Os camaradas, dois irmãos, quer dizer que estavam prontos pra matar uma matança em família, é isso? É, na realidade, os dois irmãos, bom dia, o Luiz, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Namira Pois é, esses dois irmãos identificados como Lucas Matheus Rapilo, Pinheiro, de 18 anos Simpática e da Silva Pinheiro, de 27 Envolveram aí uma conclusão no último dia 14 de dezembro Eles tiveram uma briga, aliás, do Tiel, da vítima, que era o Tiel, do Souza da Costa Que tinha 27 anos de idade Agrediu o Patrick, que é um rapaz aí, conforme você vê nas imagens da estatura na cena Ele quebrou o Patrick na porrada E aí o que aconteceu? Logo depois, o irmão dele, o Lucas, resolveu tomar satisfação Isso na madrugada já de domingo, dia 22 Por volta de 3 horas da manhã, ele se separou com o Tiel, lá num bar que fica no Colônia Terra Nova Na zona norte de Manaus Resolveu tomar satisfação e já foi munido com uma faca Desferiu diversas facadas na vítima E esses ferimentos, essas testurações, levaram a vítima a óbito O Tiel, do Souza da Costa, por poder ser revolvido, o Instituto Mático Legal Inclusive já foi até sepultado, vai ser sepultado hoje à tarde E aí a informação que a gente tem é que esses dois irmãos, inclusive a delegacia especializada do MC Sequestros Prendeu esses dois irmãos ainda durante a madrugada Precisa ser localizado, veio o Patrick E logo depois, o pai deles foi quem entregou o paradeiro do Tiel E não entregou de nome, não tinha que entregar a facinha não Até se for fugir da abordagem policial ali Mas não teve jeito Hoje foi apresentado lá na especializada Foi o crime de homicídio qualificado Ele e o irmão dele pela morte do Tiel, do Souza da Costa Também conhecido como Zeca Urubu Agora, Valdir Adriano, um deles já tem uma tornozeleira eletrônica, né? Qual é o desses dois aí que tem tornozeleira eletrônica? Pois é, o Patrick da Silva Pinheiro era o que tinha, esse desse de estatura menor Era o que tinha a tornozeleira eletrônica Ele inclusive estava com uma transmissão em aberto pelo crime de roubo majorado Ou seja, já tinha praticado um assalto aí pela cidade Estava sendo procurado pela justiça E resolveu aprontar mais essa aí Mais homicídio nas costas dele também Tá certo então, Valdir Adriano Acontece isso lá E também nenhuma das outras UBS Tá certo? Isso daí já é coisa frequente Quando acontece roubo dentro da UBS Acontece roubo de fio Quem foi lá pra socorrer a comunidade? Ele O nosso querido repórter, o homem do sapato azul Mandando ele modesto na tela do Namir Tem muita gente doida pra me ver assim Mas não vai ver nunca É Até que a grade azul Gente, eu sou na UBS 57 Lubairo, Terra Nova, Dosh Aqui na área do Piorini Imagine o que foi que os bandidos fizeram aqui Eu não acredito não Tu acredita, Pedro Paulo, num negócio desse? Acredito Bandido é assim Gente, olha aqui, tá vendo aqui esse fio aqui, ó Esse é fio de alta tensão É 220 volts Eles conseguiram Levar Uma peça dessa aí Uma, duas Tinha a terceira aqui embaixo Que tá ali só o bidongo ali Só o A ponta Do cabo de alta tensão Quando o pessoal Quando o pessoal da Manaus Energia foi acionado Que chegou aqui Ah Por que que não tem luxo? Porque levaram o cabo Agora vem cá Olha aqui, ó Devido a esse problema Olha aqui, ó O que que tá escrito Letra bonita, rapaz Em razão dos furtos Dos cabos É Elétricos de energia Nosso funcionamento está suspenso Na data de hoje Retornaremos na segunda-feira Agora imagine você Quem precisa de um atendimento de saúde Eu conversei agora há pouco Com o pessoal aqui dentro Que não grava entrevista Porque tem que ter autorização Da Secretaria Municipal de Saúde Se a minha voz tá muito escrota, olha Mas eu vou falar assim mesmo Porque comigo não tem Comigo não tem Não tem Eu não tenho papo na língua E também Eu não me recuso a trabalhar Três vezes Essa UBS foi assaltada Agora bandido Tu não tem o que fazer não, meu irmão Se fosse um ser humano normal Eu tinha pegado choque Eu tinha pego 220 volts O camarada chega lá É assim que eles fazem Presta atenção Um aqui E outro aqui na outra ponta Já Já Pou Corta simultaneamente O cabo cai Ele enrola E vai vender Pra comprar bagulho Mas não foi só aqui não Que foi É Roubado não Ou que foi furtado Que os ladrões visitaram Ali ó Na panificadora aí Também Já roubaram aí Duas vezes Vou conversar com a população Pra saber o que é que ela acha Dessa situação Vem cá, Pedro Paulo Ali o cabo De energia elétrica 220 ligado O que é que tu acha disso? É demais Com certeza Eu acho que ele deve ter feito Algum curso aí De eletricista É alguém que entende o assunto Eu sou de ladrão, né? Verdade Agora me diz o quanto é o nome? Francisco Francisco Se fosse um ser humano normal Eu acho que Acontecia alguma coisa, né? Verdade Porque ele faz assim Um não aponta Outro no outro E já corta É aí quem sofre É a sociedade, né? Nós, né? Nós Como sempre Ficamos lá no final da fila Você agora fez um curso de ladrão? Com certeza Tu já pensou? Uma instituição Estamos agora reciclando ladrão Para roubar o fio de alta tensão Para roubar o fio de alta tensão Francisco, que Feliz Natal Igualmente Já a terceira vez Que ele roubou Essa casinha roubada E agora foi A lavar a viação É uma coisa absurda, né? É ligada Interessante, né? Interessante O pior é que eu levantei A gente tem uma cachorrada latindo Na rua Quando você me fala Não vi mais ninguém Não vê não Se ele rouba ainda é rico É verdade Se ele rouba o fio ligado O que a senhora acha disso, Fabiane? É uma pouca vergonha, né? Vim roubar os fios Da gente ficar sem médico Já não tem médico, né? Sem energia Sem nada Não tem médico Não tem remédio Não tem nada Pergunta Fica onde? Os impostos que a gente paga Hum? Se o caba ainda vem E rouba os fios, né? Aí fica pior Quando o cidadão de bem Faz isso aqui, ó Na energia Ó Faz um gato Ele é punido E quase que vai preso Agora o bandido Que rouba o fio elétrico ligado Pelo amor de Deus Eu nunca vi isso na minha vida Gente, as imagens são de Pedro Paulo Na reportagem de Wanderlei Modesto Faltou Luan Santana Vem pra cá O que é que tá aí? Para o programa na mira Bem Obrigado Wanderlei Modesto Que situação, minha gente Olha só Não é a primeira vez Não é a segunda Não é a terceira Meu povo Até quando isso vai continuar acontecendo? O povo precisa de atendimento lá na UBS O povo tá indo lá Porque o povo precisa Aí vem um caboclo desse Uma peste dessa Rouba o fio Pra vender o cobre Tu sabia baixinho Que o cobre até aumentou o valor Não é por isso que os caboclo Tão até perdendo medo Pra cortar que nem doido Aumentou o valor Aí os caboclo pegam lá Rouba o cobre E vende Pra sustentar o vício dele Pra sustentar a maconha Pra sustentar lá A cocaína deles Porque é pra isso É pra isso Não tem conversa Não é pra comprar uma marmita Não pra família Não É pra comprar lá o seu vício É isso que acontece Vem pra cá comigo Deixa eu mudar de assunto Quero mandar um abraço Pro povo que tá me assistindo Pelo Facebook Quero mandar um abraço Pro Jorge Rogério que tá dizendo Os jovens estão literalmente Perdendo a cabeça Sério meu amigo Literalmente mesmo Alene Bom dia Alene Bom dia pra você minha querida O Juan Simons Tá dizendo assim ó Taca peste Essa onda de decapitados O que o ser humano tem na cabeça Pra fazer tanta crueldade É isso mesmo meu amigo Eu não sei também não Olha o Rosenberg Tá dizendo Luiz mandei meu vídeo Junto com meu filho Pietro Que é autista Manda um abraço pra ele Você viu a alegria dele Meu amigo Um grande abraço pra você Um abraço pro Pietro Também pra todo mundo Tá certo Daqui a pouco eu mando mais Gente é muita gente Tá certo Daqui a pouco eu mando abraço Agora deixa eu mostrar pra você Uma situação Eu prometi pra você Antes de ir pro intervalo Eu vou trazer agora Minha gente O caboclo O caboclo parou a moto Já coloca a imagem aí Marcão Enche a tela aí com a imagem O caboclo para a moto Aí você vê Ah não Eu acho que ele vai falar Com alguém Com algum vizinho Vai bater na porta de alguém Vai entrar com a namorada Não Ele parou a moto Parou a moto Doido ali pra estacionar a moto Agoniado E vai pra cima da menina Olha o que ele faz aí meu povo Pega pelo cabelo E começa a ameaçar E agredir a bichinha Meu Deus do céu gente Eu juro que eu não entendo Eu juro que eu não entendo Não tem como uma pessoa Fazer uma coisa dessa Aí ele senta pra disfarçar Porque ele percebe Que há movimentação na rua Olha aí ó Olha o que acontece meu porra Agora sim Agora sim Olha o que acontece Os policiais da polícia ambiental Perceberam a situação Meu Deus eu não acredito nisso Só pode ser É o chapulinho colorado isso aí É o super herói Minha gente Ele pega Para a motocicleta Puxa a menina pelo cabelo Agride Ameaça Quando ele senta pra disfarçar Pensando que ele ia passar ileso A polícia para e pega o caboclo Uma salva de palmas Pra nossa polícia militar do Amazonas Isso sim minha gente Isso sim É isso que tem que fazer com o caboclo Não tem conversa não Gosta de bater em mulher? Gosta de gritar com mulher? Coloca lá dentro do presídio Para ajeitar ele Mas cedo ou mais tarde A gente vai perceber Se ele vai gostar De fazer isso novamente Experimenta fazer isso novamente Vagabundo Experimenta fazer isso novamente Para ver o que acontece contigo Minha gente Que situação Parabéns para a nossa polícia A polícia está nas ruas Está vendo? A polícia está nas ruas sim E prende do caboclo Que rouba o pão Até o caboclo Que agride mulher Está certo É isso que tem que fazer Vem pra cá comigo no Rui Mendes Olha só Você ainda não mandou seu vídeo Ainda não mandou teu vídeo não Manda teu vídeo pra cá Manda teu vídeo self Dizendo o Feliz Natal Que você deseja para a sua família Para o seu marido Entendeu? Para o seu ficante Para o seu crush Para quem você quiser Manda o seu vídeo Desejando Feliz Natal E Feliz Ano Novo E envia pra cá No 993276649 Porque aí você aparece aqui No programa Como essa pessoa Como todo mundo está fazendo Coloca aí na tela Oi pessoal do Programa na Vida Bom dia Aqui os Romários Santos Do Mundo de Verdade São Lázaro E estou aqui pra passar Pra desejar um Feliz Natal Um próximo ano novo Pra quem assiste o programa na Mira Um programa de muita audiência E sou aqui do País do Mundo de Verdade Um abraço no exercimento Você me encontrou lá no centro da cidade Eu falei com você E você é uma pessoa muito legal Viu meu irmão Estou aqui Desejando que Deus abençoe Cada um que vai assistir Que Deus toque no coração De cada dessas pessoas Que estão praticando mal Que Jesus está voltando Logo logo O rei está voltando Seguindo na Mira Bom dia Quero mandar um Feliz Natal Pra todos aí Do programa Mão na Mira Aqui eu me chamo Maria Rosaline Daqui do Zup 2 Eu e a minha princesa Aqui ó Assistindo Mão na Mira Um abraço pra todos aí Do programa Da minha família Meus amigos Tchau Tchau Tchau